Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma visão, tá trazendo mais vídeos pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento só que trazendo pra vocês mais uma partidinha de BF, Hardline, a versão beta aqui no Playstation 4 E também quero ensinar a vocês aqui um método de ganhar XP muito rápido, ilimitado e fácil Simplesmente você vai ter que jogar naquela partida, aquele modo de jogo, ligação direta E aí você vai ter que entrar em um dos veículos aí, que os veículos estão na tela como A, E, D, C Aí são vários pontos, aí você vai ter que pegar, no caso o C tá com o inimigo O A, o B e o D estão em nossas posses O que você vai fazer? O jogo consiste em você roubar o carro e ficar o mais tempo possível Se você for um cara ligeiro, tiver uma equipe bacana, supondo, pra jogar Vocês vão no mesmo carro e simplesmente você fica rodeando o mapa É isso mesmo, não vai ter tantos kills, não vai ter tantos tiros Porém, você vai ficar rodeando o mapa e você vai conseguir bônus em cima de bônus Bônus em cima de bônus e bônus em cima de bônus Tanto de dinheiro quanto de RP Eu estava no level 9, já estou no level 14 nessa partida aqui, certo? Já estou no level 14, eu joguei apenas duas partidas Essa é a terceira que eu resolvi gravar pra vocês Que eu descolei a situação Falei, agora é hora Então a gente vai tentar entrar aqui num carro E assim que eu entrar no carro, olha como tá legado pra mim Eu tô dando tiro e o bagulho tá sumindo, velho Olha que bacana Tá bem, bem legadinho pra mim Então eu vou entrar aqui na caranga E aí eu vou mostrar pra vocês qual o sistema de progressão aqui Pera aí filha da puta, deixa eu entrar aí Opa, beleza Entrei aqui E agora vocês vão ver que quando o cara começar a acelerar Simplesmente vai dar o bônus de velocidade ali pra nós E aí é onde você vai começar a ganhar ponto que nem louco, tá ligado? Quanto mais ele dirigir rápido e ficar fazendo círculos pelo mapa Consequentemente mais grana e dinheiro e RP você vai conseguir Vocês estão vendo ali que eu estou com 57.245 de grana É o que nós começamos nesse vídeo Eu vou dar uma acelerada nele agora, certo? Pra vocês poderem ver que vai dando, ó A grana vai subindo ali, ó Mais pontuação, mais dinheiro Então pra você comprar os seus equipamentos aqui na SBF Vai ser tudo em grana Então vai ficar muito mais fácil O que eu vou fazer agora? Vou parar de gravar ao vivo Vou simplesmente dar uma acelerada no vídeo E assim que tiver no esquema Vixe, acabei morrendo Tô melhor de shot e ganar a base ali Eu volto com vocês e é nóis Vixe, acabei morrendo Vixe. Vixe. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 14, fiz 9.644 pontos 10 eliminações e 7 mortes Também foi bacana, acabei até matando razoavelmente legal 14, subimos pro 15 Do 15 aqui, vai, 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 mais um pouquinho Beleza, 16, ó 16, é isso, mano Olha o tanto de ponto que deu, cara Olha o tanto de ponto que deu Então eu vou sair aqui pra poder mostrar as progressões melhor Então vamos lá, vamos aqui na opção meu agente, certo? Então nós vamos esperar aqui obtendo as estatísticas Vamos ver o que vai dar Então esse modo aqui, ó Ligação direta, acho que é o modo que vai ser um dos modos mais jogados Pelo menos pra upar Nós tínhamos 57.245 pra 71.750 Então nós ganhamos 15 mil de grana Fora 9 mil e pouco de XP Então agora dá pra você fazer toda a progressão Entre seu personagem rapidamente Também dá pra você upar todas as classes No caso aqui eu tô jogando mais de médico E com a segunda classe Se eu não me engano é mecânico Que seria o antigo engenheiro e tal E é muito louco, velho Você sobe de nível rápido Você consegue comprar Usar grana pra comprar Todos os armamentos necessários Pra você poder jogar Pena que o BF Headline só vai até esse domingo E eu não vou ter mais tempo pra jogar Porque eu tô gravando aqui na sexta-feira Esse vídeo vai na sexta-feira mesmo Então é isso Gostou, deixa seu like Favorito pra ajudar na avaliação e na divulgação Não gostou, não tem problema Deixa aí suas críticas pra você Pra que eu possa melhorar para o próximo vídeo Não era inscrito no canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais também estão aí na descrição As extensões para Mozilla Firefox E Google Chrome Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Espero que vocês tenham gostado dessa dica Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E eu fui! Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E...